Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Erguer o olhar O trabalho e a luta são esculturas de Deus Criando em nós as obras-primas da vida André Luiz Irmão querido Que sente o coração em sofrimento pelas dores impostas pela vida Curva o olhar para o chão E percebe as dificuldades do caminho Coração abatido A esperança se esvai a cada passo Por considerar que o seu padecer é superior ao de todos Sente-se só Estaca no meio do caminho A tristeza que lhe assola Paralisa o seu corpo Fazendo da mente uma prisão em torno da monoideia Da piedade por si mesmo Desta forma O irmão em dor momentânea Cerca-se de estímulos deletérios Que lhe são oferecidos por companhias De mesma faixa de sintonia O mestre de amor O mestre de amor, no entanto Convida que todo aquele que sofre Deve ter fé e esperança Pois aqueles que choram serão consolados Mas como agir para alcançar Esta pacificação no coração? É do mestre ainda A recomendação singela Olhai os pássaros dos céus Complementando a recomendação com a frase Crede no Pai Crede também em mim Recordando estas lições Ergue o sofredor Os olhos para o alto Vislumbrando o céu azul Aquecido pelos raios fugidios do sol Contempla o voo De ligeira borboleta Que apresenta asas multicores Relembra então Que o belo inseto Liberto hoje Foi no passado Repulsiva lagarta Que rastejava pelo chão E por sorte Não foi dizimada Pelos pés impiedosos do caminho O seu olhar de relance Vislumbra a idosa senhora Cambaleante na estrada Curvada pelos anos acumulados Percebe que ela está trêmula Respirando com certa dificuldade Exitante Levanta-se e caminha até ela Perguntando-lhe Precisa de ajuda, minha senhora? E movido pela necessidade Identificada naquela idosa esquecida Passa a ajudá-la Oferecendo-lhe pão Amparo E os remédios que ela necessita Com carinho A conduz A humilde residência Onde percebe A ausência de alimentos Para o dia por vindouro Como ainda vê A ausência de luz E calor Rapidamente Prontifica-se a resolver Esses pequenos problemas Deixando a senhora Apenas no final do dia Mais fortalecida com os cuidados E dispondo dos recursos Essenciais Para uma sobrevivência digna Nos próximos dias Ao passar pela porta Ergue os olhos Novamente para os céus Veslumbra Outra borboleta E pela primeira vez Em sua jornada de vida Agradece ao Pai O aviso enviado Pelo alto No consolo Ao próximo Encontrara o alento Para o seu sofrimento Que Apesar de ainda Lhe causar dor Agora Não o deixa Mais paralisado Podendo ele Até Afirmar Que a sua dor É ínfima Ante A daquela senhora É assim Meu irmão Quando a dor Nos visita Se nós Erguemos o olhar Para observar A nossa volta Veremos Que outros Padecem E se pudermos Auxiliá-los Mesmo que De forma Pequena Veremos Que o nosso caminho Se fará Mais fácil Tranquilo E esperançoso Pela crença No apoio divino Que nos mostra A paz No amor Compartilhado Com o nosso próximo Mensagem Do Espírito Eliel Extraída do livro Bilhetes Fraternais De autoria De Espíritos Diversos Paz E bem